nossa que figura olha só homem feio nossa galera homem feio demais aí ó liguei a cama 11 e meia 11 e meia começa galera fica no visual aí galera ó o visual aqui tá novo hein de óculos escuro como é que chama esse óculos aqui ó perolizado ah ó galera agora estou de óculos por alisado por causa da claridade da água hein se embora não tá de sol aí aí galera fica no visual aí galera ó ó é bom vamos lá alô aqui não jacaré ó meu telefone tá desligado não meu telefone tá desligado não alô aqui não jacaré tá doente aí galera aí ó galera ó o ponto tá falando que meu telefone tá desligado alô aqui não jacaré ó que tal gordinho ah que não tio ah que isso que maneir isso rapaz aí ó ó o crime ambiental é ó de matamento dois setenta alô arô É doente! É doença! Olha que prancha! Olha galera, fiquei doente! Fiquei doente! Olha que rosto! Ah, mas é rodeiro! Caramba! Quer dar vartinho? Caçando, caçar não pode viu! Quer dar vartinho? Olha aqui para vocês verem! É prancha! Aqui é criada! Oh, bitela! Essa aqui pesa quase três quilos! A gente não está ligado na mão! Hã? A gente está ligando no sistema! Tá! Mostra para a galera! Olha aí galera! Olha aí galera! Estou doente galera! Estou pescando com risco! Deu um recaído! É uma recaidinha! Estou doente! Só pegar um rapazinho lindo! É uma doença isso! Está tudo doente! Oh! Quer tirar foto aí? Tira foto! Alô! Que mal jacaré! Vai ter estouro da boiada! 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 Nossa! Que figura! Que figura! Que figura que eu fiquei com esse óculos! Vindo assim ó! Você está maluco! Estou pescando na doença galera! Com isca! Estou pescando perto daqui! É pau lá ó! É um pau lá! Lá eu fiz! Joguei a ceva lá! E estou jogando o molinete lá! Estou pescando o visual galera! Estou pescando o visual galera! Oh! Doença mesmo! Tem que ser na doença! Vamos galera! Não preocupa não! Que aqui está pegando lá perto do pau! Tem que ser na doença! Aqui é na doença! E vai ter estouro da boiada! Vai ter estouro da boiada! Vai ter estouro da boiada! Está pegando lá ó! Está perto do pau! Está pegando lá na frente galera! Não tem nada para cá ó! Não tem nada para cá ó! Não tem nada para cá o que ela fica! Tenha lá dois! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fui pegar lá do outro lado. Fui, que bela. Olha, com isso. Deixa eu dar uma coelha de arroz? Essa aqui pega umas duas coelhas de arroz, não pega? Olha. Vamos lá. Aí, galera. É tudo deboiado, hein? Alô? Acho que não. Acho que eu achei elas, hein? Peguei para mim. Peguei para mim. Pelei para mim. Peguei para mim. Ganhinhos aoinal. Ae. Galera, estão pegando lá na frente. Não tem como pegar aqui perto. Ai, que beleza, galera. Tô de bola, mas não foi. Essa foi na isca. Essa foi na doença, por isso que nós vamos. Vamos pescar na linha é coisa boa, hein? Pescar na linha. Na linha não tem erro. A linha correu, você chamega a coisa. Galera, vocês vão xingar eu, galera. Tá pegando lá na frente. A galera vai xingar eu porque eu tô testando com isso. Não sei não, tirapeza. Vamos lá. Vai ter estoura a boiada. Opa... Opa... Eu sentei um aqui. Na varinha. Olha lá, para a boca eu não brigo, olha. Olha aí, olha. Olha só para você ver o que é para a boca, olha. Não vem nada aqui agora, ó. Pegou um troco. Nada, nada, não. Olha aí, ó. Agora que ela resolveu bater dentro do balaio. Eita lá. Com a boca é isso aí. Mas boa, viu, galera, ó. Ela engoliu, né? Engoliu, né? Olha aqui, a gente não tá vendo. Não tem que ter engolido, homem. Olha, a gente não tá vendo. Olha, engoliu, ué. Aí, galera. Show. Vai ter estoura, boiá. Que coisa. Então a gente já tá na isca hoje, hein. Não quer, tá tudo longe, hein, galera? Não tem jeito de pegar aqui perto, né? Tá tudo lá pra frente, ó. Aumentei essa linha aqui em 3 metros. A vara tem 3, a linha tem 6. E aí A hora de 3 metros, a linha tem 6 metros. Olha, que boa. Que boa, tava na mano. Eu tô pensando com uma madeira. Olha que frango. Eu vou pôr que bode a garganta, hein, gente. Ah, vai. 1, 2, 2. Alô? Olha que rodeio. Ligação, internação. Ligação. Ligação internacional, tia, tia. Alô? Que não, tio? Pescando com isca e pegando de bar do papo. Ó. Ei, galera. Tá na rua, tá no Aldubrê. Aldubrê, galera. Quase que deu o Aldubrê, galera. Olha que roda, galera. Olha. Olha que rodeio, galera. Olha que show. Aqui por onde pegou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá o anzolzinho aí, ó. Tô com o Aldubrê do papo, galera. Show de bola. Deixa eu gravar, hein. Tiscando com isca e pegando com é que cê é isso. Ah, tão surando na frente, parceiro. Tô lá perto do pau, lá. Alô, nossa. É brutal. Isso aqui é brutal. Seis metros e meio de corda, brutal. Tá louco? Isso aqui é... Aqui, igualzinho morinete isso aqui. Olha só que tem isso. Você pega lá perto do bambu, lá, ó. Olha só que tem água. Olha só que tem água. Olha. Ah, é noite, não. Aqui não chocou, Carlinhos. Olha só que tem água. 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 Tá ababacando, né? Nossa, tá ababacando. Olha só que tem água. Olha o do brilho, olha Olha o do brilho, olha Caramba, foi sacrifício Pra pescar desse jeito, hein Olha lá, olha Com o braço, olha Olha galera, olha o tamanho do anzol, olha Peguei pro braço, olha Tá vendo aí? E eu tô pescando na isca, galera Lá na frente, hein Não tem jeito de pescar sem isca Aqui pertinho, que elas tão tudo lá Aí pegou pro braço Isso aí, vai ter estoura boiada, hein Toura boiada Alô? 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 Quem não, ó Ei, bocuda É bem tudinho, né É bem bocudal na hora, né 6 metros de linho Uma semana pra tirar Olha aí, ó Olha isso, galera Ó Que chão Atei a pescar do isca, mas Fazer o que, né Olha aí, olha aí Olha aí, estoura boiada Olha aí, estoura boiada Estoura boiada Estoura boiada Eita, filha Eita, filha E aí, filha E aí, filha Tá doerindo? Tô na doença Tô na doença Tô ficando com isca Tô na doença Lá perto do pau, lá, ó Agora eu meti essa corda aqui Dessa vara aqui Fui 6 metros de corda Oh, 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 oh Agora tô igual moinho Que chão Olha lá Que chão Olha aí Dá uma força em fazer um estoura apoiadinho Esse gabinuzinho tá Já tudo cercadinho no curral, hein? Tá tudo no curral Tá tudo no curral Mano, deixa eu pegar a tampa Ai, cheia do porrinho Cheia do porrinho Tá bom demais, né? Aí, galera, ó Vamos fazer um estoura da boiada Olha aí, você dá uma força pra nós aí Opa, vou dar uma força aí Se precisar do guincho, eu arrumo pra você Tem um guinchinho lá É Vai ter que precisar chamar ele? Ah, não vai precisar não Vai não Vai não Ah, nem estourou, vô Ah, aí galera, ó Ó, até que teve bom, galera Ó, galera Foi pego tudo na isca, tá? Não teve Ai, você vê, ó Ah, boa Tem uma pescaria boa Sabe que não está ruim não, né? Bom demais, é Bom demais Se lapinha cabeceira É, ó Ó Mas foi tudo na doença Tudo na doença Tudo na doença Mas dá pra comer com a família Tá, tá Foi tudo na isca Não é a minha pescaria, galera Mas fazer o que? É o jeito que tinha É o jeito que tinha É que ia comer lá no pé do pau, lá Então foi lá que eu fui buscar elas É isso aí, Lê Fih Valeu Fala o telefone pra nós aqui O telefone é 997046629 Aí, ó Galera, vem pescar aqui Tem uma filapinha boa É Caprichada Show de bola, né? Já está meio com frio É Não, mas esfriou, hein? Esfriou muito Galera, então é isso aí, ó Ó o pessoal aí, ó Galera Até a próxima, hein? Valeu Tamo junto, hein? Valeu, parceiro Valeu, garoto Valeu Olha que show, galera Olha, galera Tudo aí, ó Que tome trato na água, ó Ei, tem gente pescando Tá engordando Tá engordando O bicho tá gordo Tá gordo, tá? É isso aí, galera, ó Despedir com esse marzão d'água aí, ó Olha que show Coisa chique Valeu, galera Até a próxima Tchau